A gente quando fala da robótica dentro da ortopedia atual, né? Ela é diferente da robótica da cirurgia de quem fala assim Ah, eu tive um problema na próstata e tirei por robô. Ou tive um problema na barriga e me operaram com robô. A cirurgia robótica, a pessoa senta num console, ela pilota os braços num console. É como se eu chegasse pra você e falasse assim, ó, antes o motorista tava dentro do carro, guiando, agora ele sai do carro e toma o controle remoto. Você senta no sofá e faz guiar. Tanto que a curva pra aprender a fazer isso é super alta, porque ele tem que saber guiar a distância, né? E isso permitiria, ou permite, já tem experiências de um paciente estar num lugar, um médico em outro muito longe, e fazer a cirurgia com sistemas robóticos abdominais, de próstata. Atualmente...